Come and can't wait for no man and ain't got time to shake your head Oi Dani! Olá! Para começar, uma frase que tem tudo a ver com você Nunca desista daquele que te faz sorrir Ser mãe é? A realização de um sonho Ser cerimonialista me faz? Relembrar sempre um dia tão especial na minha vida Em cada evento que faço, eu acho que eu me realizo Amigos são? Irmãos que Papai do Céu colocou na minha vida O que Dani mais gosta de fazer é? Eu acho que... Ser mãe Prefere sair com make ou sem make? Com make sempre! Já acordo com make, durmo com make Maior motivação da vida? Minha filha Uma inspiração? Eu Um lugar para estar em paz? A casa dos meus pais A melhor hora do dia é quando? Quando eu estou em casa com minha filha Tenho preguiça de? De... Ser dona de casa Não gosto não Maior felicidade? Alice No próximo ano eu quero Crescer mais profissionalmente E me dedicar mais ao cerimonial É isso Um sonho? Meu maior sonho sempre foi ser mãe Eu acho que... Meu maior medo é? Perder minha filha Deus Tudo Tenho muita vontade de vir De me destacar mais ainda na minha profissão Sobre o futuro? O futuro a Deus pertence Mas eu acho que a gente tem que buscar sempre melhorias e fazer por onde Uma curiosidade sobre você? Eu Eu perdi 45 quilos Valeu Dani Obrigada